Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre looks para o ano novo. Se você está perdido aí, o que você usa, o que você deve usar, o que é interessante você usar agora para a virada de ano de 2018 para 2019, fica esperto nesse vídeo que você vai sair daqui sabendo exatamente o que é legal você usar. Você está chegando aqui pela primeira vez e curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. É o seguinte, vocês queriam vídeos, looks no provador, vocês não queriam só fotos de referência. Você queria no provador e lojas de departamento e tal, então está aqui o vídeo de looks com lojas de departamento, looks no provador, beleza? E aí eu fui nas lojas de departamento que vocês mais se amarram, né? Porque a gente já se conhece, a gente já tem aquela interatividade, eu já sei quais são as lojas que vocês mais curtem. E aí eu fui nessas lojas para montar os looks de ano novo, porque não adianta eu ficar aqui falando um monte de coisa que você pode, você deveria e tal, que é interessante. E aí na hora que você vai comprar, você não consegue achar em qualquer loja, você não consegue achar na sua cidade. E não é esse o objetivo aqui do canal e nem aqui dos vídeos, nem desse vídeo. Então fique esperto aí. Já estou com as referências aqui, então bora lá. É o seguinte, a primeira loja que eu fui foi a Zara. E aí chegando lá, eu bati o olho nessa calça de linho. Eu falei, cara, essa calça é irada, é muito ano novo. Essa calça é a cor do linho, não é branco, acaba sendo off-white. E aí eu coloquei com essa camisa branca, que também é de linho, cara. Esse look ficou bem fino, bem gringo, bem, sabe? Gringo não, mas bem fino, sabe? Bem estiloso. E aí ele é interessante você... É, porque vocês também pediram isso lá na aba da comunidade. Pra dizer as situações que vocês podem usar. E aí eu peguei as situações que vocês mesmos me deram lá. E aí eu vou dando como exemplo aqui nesse vídeo. Então, esse look aqui dá pra você usar pra quem vai passar a virada na igreja. Pra quem vai passar numa festa, num hotel, num restaurante, na praia. Praticamente esse look aqui, ano novo, você pode usar em qualquer lugar, em qualquer ocasião. O próximo look que eu montei, eu continuei com a camisa de linho, né? De manga curta, branca. E eu coloquei uma bermuda jeans. Cara, essa bermuda jeans destroyed, ela tá, cara... Ela tá... Tudo que eu falo aqui sobre tendência... Tudo que eu falei, né? Sobre tendência verão 2019. Se você perder o websérie, que, cara, eu falei de tudo que é tendência pro verão 2019. Pra eu deixar ela aqui em cima, vai lá dar uma olhada. E essa bermuda, ela tem tudo que eu falei. Ela é acima do joelho, não é aquela bermuda longa. Ela tem o cinto de cadastro, ela é destroyed. Cara, essa bermuda, ela tá total agora na tendência. Você pode usar sem dúvidas. E agora, né? Pro ano novo. Você pode usar esse look aqui pra ir pra praia, pra ir num churrasco. Ele acaba sendo um look bem, bem ousado. Porque ele dá uma misturada ali. O linho, que é uma parada, sabe? Mais fina, sabe? Uma peça de roupa mais fina. E aí, coloquei com jeans, que já é, né? Totalmente uma parada mais urbana. Uma parada mais esporte. E aí, o destroyed aí, uma cara street. Então, ficou muito estiloso esse look aqui. Mas, de repente, se você, né? Não quer um look tão diferente. Você pode colocar uma camisa de malha. E aí, eu coloquei essa camisa de malha branca. Cara, muito irado que ficou esse look aqui. E aí, já ficou um pouco... É... Não ficou... Um look tão diferente. É porque vocês me pediram lá, sabe? Lookes, pá! Diferentão. Pra chegar, chegando. Com a camisa de linho, você já chega chegando. Mas, com essa camisa de malha, você já chega, sabe? Um pouco mais tranquilo. E aí, mas se você quer ir com a camisa de malha e quer chegar um pouco pá... Cara, essa jaqueta aí ficou muito irada, amarrada aí na cintura. E aí, é aquela coisa, né? De repente, você vai passar na beira da praia. Sabe como que é a beira de praia? Sempre tem aquela surpresa. Às vezes, tá ventando. Às vezes, não tá. Às vezes, frio. Às vezes, não tá. E aí, se você vai virar à noite ali... Cara, ter uma jaqueta é sempre interessante. E aí, você pode. Deu calor a mais na cintura. E não tá frio. E você bota essa jaqueta. Se você curte usar look todo branco e tal, pra virada... Tem um vídeo que eu gravei aqui de looks pro ano novo. Eu gravei esse vídeo ano passado. Mas, cara, praticamente todas as dicas que eu dou lá, você consegue usar agora, nesse ano. E você também... Lá eu falo mais sobre como você usar look todo branco. Vou deixar esse vídeo aqui em cima. Se você gosta de passar todo de branco e tal, vai lá, dá uma olhada. Pra quem pediu look estiloso, não sabe? Você chegar chegando. Cara, dá uma olhada nessa jaqueta. Ela é uma jaqueta transparente. Ela é muito maneira. Eu me amarrei nela. Esse... Quando eu gravei esse vídeo, já tem um tempinho, eu mostrei lá no Instagram. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá. E eu já tinha mostrado essa jaqueta por lá. Então, é isso daí. Cara, esse look aí é estilosaço. Assim, o bom que se você tiver em chover, se você tiver em algum lugar que chover, é só você puxar o capuz ali, cara. Ele vai servir como uma capa de chuva, porque ele é impermeável. Curti demais esse look aí da Zara. E aí, partindo pra próxima loja que eu fui, foi a Renner. Cara, essa... Essa... Ela é uma calça reta. Calça reta não é todo mundo que curte. Mas assim, fica de olho na calça reta que ela tem futuro aí, cara. Essa calça, né? Ela tá vindo numa crescente aí que não é essa calça tão justa. Que eu confesso que eu tenho curtido bastante. Mas eu gosto dessa calça reta quando ela é cropped. Essa aí, em mim, pelo menos não ficou cropped. De repente, num cara mais alto, ela ficaria. E aí, o que que eu fiz? Eu dobrei ali a barra da calça. E eu já cansei de falar isso aqui no canal, que você pode fazer isso. De repente, se você, cara, quer começar a usar a calça cropped, mas não quer comprar uma, com medo de não se adaptar, você pega a calça que você tem, no tamanho normal da bainha ali, e você começa usando dobrada. E aí, você vai vendo, né? Se você curte, se você não curte, enfim. Você curtindo, você compra uma calça cropped. Ou, enfim, é uma opção também de você usar a calça que você já tem, de duas formas diferentes. E aí, eu coloquei com essa camisa de linho, de manga curta. E aí, vamos lá. Essa camisa aqui, eu coloquei mais como referência aqui pra vocês. Por quê? Porque essa aqui específica, lá da Renner, não achei de boa qualidade, e o tecido dela é um tecido bruto demais. Enfim, fica pinicando. Eu não gostei. Tô botando aqui mais como referência, mas eu não aconselho comprar essa camisa de linho lá da Renner, porque eu não achei ela confortável e nem de boa qualidade. Próximo look, continuando com essa calça jeans, eu coloquei essa camisa branca. Cara, essa camisa branca, ela vestiu muito bem. É uma camisa branca, ela não é básica, porque ela é oversize. Então, tem um estilo ali por ser oversize. E aí, esse look aqui, cara, o que vai dizer qual vai ser o estilo dele, vai ser o que você vai colocar no pé. De repente, se você for colocar, de repente, um sapato todo preto, ou um tênis todo preto e tal, vai dar uma cara, sabe, mais minimalista pro look. Mas, se você colocar, sabe, sei lá, de repente um dead sneakers e aí, ou um tênis, sabe, mais chamativo, e aí já vai dar uma puxada pro street. Esse look aqui, ele é bem interessante, mas assim, é aquele lance, né, tem que fazer parte do seu estilo e você tem que estar bem confortável com ele. Mais uma opção, que já fica mais, é, fica bem interessante e aí já não fica tão, como que eu vou dizer, você não precisa ter tanto estilo assim pra usar. Dá pra você usar dependente do estilo que você tem. É você colocar uma sobreposição nesse branco. E aí eu coloquei essa camisa, que essa estampa é dark floral, dark floral, porque o fundo é escuro. Já falei aqui sobre dark floral no canal, vai lá dar uma olhada. E aí, cara, ficou bem legal aí o branco por baixo dessa camisa, deu uma acendida aí. Então, tá aí uma outra opção de look. E aí, uma outra opção também é você colocar aquela camisa branca com uma bermuda branca. Essa que eu coloquei é destroyed, aquele lance, gente. Se a bermuda estiver muito comprida, você dá uma dobra ali pra ela ficar acima do joelho, que vai ficar bem mais interessante o seu look. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Pode estar se perguntando, ah, Thiago, você falou aí que tendência, verão 2019, que tá mandando aí, são listas verticais e até agora tu não mostrou nenhum look com camisa, né, ou nenhuma peça, porque calça também, bermuda com lixa com estampas verticais. O que que acontece? Como eu tava procurando nessas lojas de departamento, são as lojas que vocês mais gostam e são as lojas que vocês me pedem pra gravar aqui, eu não encontrei nenhuma camisa de listra que tivesse uma boa qualidade. Eu já falei sobre isso, camisa de lixa de boa qualidade, no vídeo de looks em crise, que eu montei looks com até 130 reais, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, lá eu expliquei esse lance da qualidade, enfim. E aí, eu não ia... Como acontece de eu mostrar os looks aqui? Depois que vocês vêm nos comentários, ah, Thiago, eu comprei, você falou e tal, ah, tava esperando pra ir lá comprar. Eu não queria mostrar nenhum tipo dessas camisas aqui, pra não correr o risco de você ir lá comprar uma camisa com uma baixa qualidade e aí, né, ter sido uma indicação minha e aí eu não... Enfim, não me sinto à vontade de estar indicando uma parada pra vocês que eu não compraria. Então, por isso, eu não tô mostrando nenhuma camisa de listra vertical e eu não vou mostrar nesse vídeo porque nessas lojas de departamento eu não encontrei nenhuma de boa qualidade. Com parêntese aqui em relação à Zara. A Zara tem camisa de listra vertical de boa qualidade, mas no dia que eu fui, a Zara que eu fui, não tava com nenhuma camisa com listra vertical. Então, por isso, não tem. Mas a Zara tem umas camisas de listra vertical de qualidade. Então, fique esperto em relação a isso daí. Eu já mostrei aqui nesse vídeo a camisa de linho como referência e ela eu não indico comprar aquela camisa de linho lá da Renner porque ela não tem boa qualidade e ela não é confortável. E aí eu não quis fazer a mesma coisa com a camisa de linho, beleza? Então, com a camisa de linho não, com a camisa com listra vertical. Vamos continuar aqui. Agora pra virada, pra quem vai pra algum lugar que pode usar bermuda, pode usar no sentido de ser o dress code do lugar, ser interessante, pra praia, enfim. Cara, você colocar uma bermuda branca e uma camisa floral ou uma camisa de listra vertical, cara, vai fundo porque fica um look interessante aí pra virada de ano novo. E aí, se você, dependendo do lugar, pode ser uma calça branca e uma camisa dessas, tipo essa que eu tô mostrando aqui, é um exemplo, mas enfim, qualquer outro tipo de camisa que seja estampa floral ou de lixa vertical, vai tá top aí pra você passar a virada de ano novo. Até quase não saiu a virada de ano, tranquilo. E aí, bora pra Riachuelo. Gente, vamos lá. Cara, me surpreendi muito com esse look aqui da Riachuelo. Eu preciso até... Cara, porque assim, eu geralmente falo aqui no canal que a Riachuelo não tem mais opções legais, pelo menos as lojas da Riachuelo, próximo daqui onde eu moro. Eu moro aqui no Rio de Janeiro e geralmente eu vou é no Barra Shopping ou no Metropolitano. E nenhuma desses dois shoppings eu não acho a Riachuelo com peças interessantes. Mas, dessa vez, eu preciso dizer aqui que ela me surpreendeu e eu gostei demais dessa calça aqui, cara. Eu coloquei com essa camisa branca, era uma camisa branca básica. Mas o que é interessante aqui foi essa calça, cara, essa calça tava muito estilosa. É uma calça de moletom, é uma calça jogger e aí eu já falei aqui, calça jogger é que tem um elástico embaixo. Tem um vídeo aqui no canal, tem uma websérie aqui no canal que eu falo só sobre tipos de calça e aí de modelo e tal. Vou deixar ela aqui em cima, vai lá dar uma olhada. E, cara, essa calça aí estampada, ela tava muito irada, muito maneira, bem, sabe, bem estilosa, bem street, muito, assim, muito maneira. Eu curti demais essa pegada, essa calça aqui. Ela era bem confortável e ela vestia muito bem. Esse foi o look que eu coloquei lá. Então, a galera que tá pedindo look estiloso aí, tá aí. Essa é uma opção de look estiloso, mas não é um look extravagante, sabe? Aquela coisa exagerada. Vai ficar um look legal e um look bem, bem estiloso, bem interessante. Eu espero ter ajudado aí, clarear a mente de vocês pra montar looks agora pro final de ano. E aí eu quero pedir a moral de vocês, cara, se tu assistiu até aqui, eu te ajudei. Pô, me ajuda. É só você curtir o vídeo, dar um joinha aqui embaixo que você me ajuda a... Ajuda o YouTube a entender que esse canal produz vídeos relevantes e aí ele vai mostrar pra mais gente. Então é isso. Vejo vocês aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!